Sabe aquela flacidez, aquela barriga que te incomoda? Então o treino hoje é especial para acabar com a flacidez dessa região. Vem com a gente! Bora começar o primeiro exercício, abdominal escalada. Vem com a perna. Vamos escutar o lado do tornozelo, se não consegue, se não consegue, se não consegue, se não torre. Vai, vai! A esquerda, a esquerda. Próximo exercício, estoura bucho. Estou longe. Vamos acabar com esse bucho aí. Vamos! Consegue? Vem comigo. Pézinho do lado. Está começando? Bate de frente e traça com a mano. Vamos lá! É o segundo! Compré, ser o doido! É o seguinte queimar! Aí! Vira! Ser o doido! A abdominal pesou, cara! Vem com o quadril. Com o ombro para dentro Pode ter um buraco aqui embaixo Vamos lá E para finalizar O infra Segue mesmo, vai Mão debaixo do quadril, estende as pernas Um pouco flexionada Joga lá em cima Controla esse Vamos lá A mesma coisa, não pode ter buraco embaixo Eita, nós Vamos lá Aí Glória a Deus Tem que estar ardendo o abdômen Tem que estar queimando E você pode repetir esse treino Essa sequência Mais três vezes Com intervalo de um minuto Até dois minutos Entre cada round Tamo junto Até o próximo treino Não esqueça de curtir, comentar E compartilhar esse treino Se você é do Instagram E não pode fazer agora Salve ele Faça depois Para você ficar com o abdômen Na sensualidade Um beijo E até o próximo Tchau 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 Tchau